E aí, tudo bom, aqui para o próximo vídeo, estamos iniciando o episódio 14 da nossa série de Farm Simulator 2015 Onde o nosso objetivo é estar se tornando um fazendeiro de sucesso E eu já terminei de arar essa parte aqui para estar juntando a lavoura 29 com a lavoura 30 E agora já vou colocar o funcionário para fazer um plantio, como é nessa plantadeira Ela faz plantio direto no caso, ela vai gradeando a terra e plantando ao mesmo tempo Eu acho que ela vai gradear essa terra, deixa eu ver se eu colocar aqui e fazer o plantio, olha lá, gradeia essa terra Diz que sim, por favor Ah, exatamente, ela gradeia a terra, perfeito, dá para ver aqui, ela vai gradeando a terra e plantando ao mesmo tempo Mesmo estando toda arada, então vamos iniciar agora o plantio, mesmo que eu já plantei um pouco aqui Eu vou iniciar do zero, só para o funcionário fazer um plantio do início ao fim em toda essa lavoura Que agora não é duas, agora é uma lavoura só, fiz ali a junção, até que ficou bem perfeito, olha só Tem que conseguir fazer aqui a parte de arar bem perfeitamente, ficou bem retinho aqui, tá, nem um 100% né Não tem como fazer 100% negócio, mas é, ficou bonito, ficou retinho, no outro lado também ficou bem reto aqui Uma lavoura com a outra, então vai ser muito legal mesmo, agora muito mais produtivo Tá fazendo o plantio nessas duas lavouras, que agora é uma, né, na lavoura 30 e na lavoura 29 Ao mesmo tempo, olha o tamanho da 30, caramba, é muito grande essa lavoura Vai dar muito, vai aumentar muito, mas muito mesmo a produção, vai ser muito melhor estar plantando e colhendo numa lavoura desse tamanho E aqui dá para ver, ó, também ficou muito bom, olha só, ficou bem certinho Tá, ficou um pouquinho de grama aqui, mas não tem como tirar não, tentei tirar, mas daí se eu fosse tirar Ia acabar pegando mais uma parte para cá, então eu preferi deixar um pouquinho de grama Até porque não tem como fazer o negócio 100% perfeito Foi o mais possível que eu consegui fazer, o melhor possível que eu consegui fazer Foi isso, eu achei que ficou muito bom, agora é só colocar o funcionário para fazer o plantio Ele já vai plantar em toda ela, direto, que é uma coisa muito boa Uh, trifando aqui, hein, caramba, é como sempre aqui, ó, trifando, trifando Uhul, é muito bom aqui, é fazendeiro vida louca Totalmente vida louca esse fazendeiro Eu sou um fazendeiro, totalmente vida louca Então eu vou deixar o funcionário fazendo um plantio de trigo E temos uma previsão daqui a pouco Daqui a pouco eu não sei, tá marcando uma previsão para hoje Uma chuva de granizo, então vamos fazer o plantio logo antes da chuva Vai lá, funcionário Ah, peraí, 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 peraí Deixa aí, para, funcionário, para Para, vamos aqui, ó, primeiramente vamos tirar Essa carretinha daqui, dá para ver que está atrapalhando E se eu tirar essa carretinha daqui Se não o funcionário vai vir aqui e vai acabar batendo Então deixa eu tirar para lá Tá, o complicado é que não tem como estacionar isso aqui em garagem nenhuma Vou tentar colocar na garagem Mas é impossível dar recso aqui É muito mais difícil dirigir isso aqui Do que dirigir um bitrem Porque o bitrem vira o trator E os dois, no trator no caso o caminhão, né O bitrem vira o caminhão e os dois airboxes que tem atrás Aqui não, aqui vira o trator Vira esse eixo aqui, ó Vira esse eixo, vira o outro eixo ali também Vira pra caramba aqui, ó É muito mais complicado manobrar isso aqui Eu acho que é impossível, tá ligado? Não tem como dar rec com esse negócio Não tem como estacionar, olha só Vira todos os eixos aqui Vira a carretinha, vira tudo Não tem como manusear um negócio desse tamanho Não tem como manobrar Então acho que eu vou estacionar Só largar aqui dentro mesmo Só para não deixar na chuva e no sol Vou deixar aqui mesmo, ó, pronto Tá bom Não tem como estacionar de outra maneira Vai ficar assim mesmo Apesar que eu podia ter deixado aqui no pátio mesmo Nem era necessário ter colocado ali pra dentro da garagem Mas tudo bem Então deixa eu pegar aqui a plataforma Vou pegar a plataforma agora Deixa eu pegar a plantadeira, né Isso aqui não é nada de plataforma não Vamos pegar a plantadeira E vamos deixar o funcionário trabalhando Ah, não peguei ainda Peraí, pega aí Pronto, agora vai lá, funcionário Isso aí fica aí fazendo plantio de trigo Eu vou guardar a coletadeira Como eu não vou estar utilizando ela tão breve Vai demorar um pouquinho até eu utilizar ela Então vamos guardar Vamos primeiramente passar uma água aqui Nessa plataforma da case E vamos estar deixando na garagem Eita, nós não passamos aqui não Peraí, passa pro lado Deixa eu ver se tem alguma cultura sendo muito bem paga Bom, não tem nenhuma empresa pagando bem por alguma cultura Então eu não vou vender Como eu tenho 200 mil de cada cultura De trigo eu tenho só 197 Porque eu vendi um pouco Mas tenho mais de 200 mil em quase todas as outras Em canola eu tenho 139 mil Mas as outras eu tenho mais de 200 mil E mesmo eu tendo só 139 mil É muita coisa Mas eu só vou vender isso Quando uma empresa pagar bem Porque é a melhor coisa Você vender quando uma empresa tiver com uma demanda muito alta Aí o preço vai lá em cima E dá muito mais dinheiro, obviamente Então vou estar vendendo somente Quando uma empresa pagar muito bem E por enquanto eu vou estar meio que me mantendo Com as árvores Com a civil cultura Até já vou começar uma colheita daqui a pouco Uma colheita não Um corte de árvore E vender um pouco de árvore daqui a pouco Até já tem outro trator posicionado Nas proximidades de outra floresta Que a gente vai estar iniciando um corte de árvore Que por enquanto eu acho que vou me manter mesmo Na civil cultura Claro, a fazenda não vai parar Claro que eu não vou parar com as outras coisas Mas como não tem nenhuma empresa pagando bem por alguma coisa Eu vou estar vendendo árvores mesmo Só para não ficar com pouco dinheiro E até porque eu tenho muita coisa para comprar ainda É muita coisa que a gente precisa estar comprando Está lavado Não lavei acho que bem ainda É, ficou umas manchas ainda Mas é só para não deixar Só para tirar o barro grosso mesmo Só tirar aquela A lama grossa mesmo Aquele barro mesmo A sujeirinha de leve pode deixar Até porque daqui a pouco vai estar tudo sujo novamente Ah, isso aqui não tem como colocar dentro da garagem Mas eu vou deixar aqui na sombra Eu gosto de deixar meus veículos na sombra Olha só Pronto, vai ficar aqui Maravilha E vamos lá pegar Oh, parou ali, peraí Está parado? O que foi funcionário? Vai lá, cara? Está parado aí por quê? Agora sim O que foi, cara? O que foi? O que está acontecendo aqui? Como assim? Ah, tá Porque isso aqui está prestes a crescer E como está prestes a crescer Ele não faz um plantio Ele meio que cancela a atividade Que ele está fazendo Porque tem que esperar isso aqui crescer Para poder colher Então, o que eu vou fazer? Bom, acho que eu vou deixar o tempo passando em 120 vezes Eu vou deixar de estar passando em 120 vezes Esperar esse crescimento de trigo completar A gente faz a colheita E aí sim a gente coloca o funcionário Para fazer um plantio fora a fora Nas duas lavouras Que não adianta iniciar um plantio aqui Porque tem uma parte que está arado dentro dessa outra Vai ficar meio zoado Então é melhor estar iniciando do começo ao fim A primeiro plantio Só para ele estar arando toda essa Arando não Está gradeando toda essa parte perfeitamente Então vamos esperar Todo esse trigo aqui crescer Aí a gente faz a colheita E aí sim a gente faz um plantio Utilizando as duas lavouras Tá, deixa eu pegar esse trator aqui Está parado nessa lavoura Nessa lavoura não Nessa garagem Aqui mesmo Até vou dessa vez nessa floresta Que eu nunca fui Eu pretendi estar sempre utilizando a floresta Estar sempre trabalhando na floresta Lá embaixo Perto da área 40 Porém Essa floresta aqui Eu nunca vim nela E ela fica muito mais próxima do local de venda Então Compensa mais estar trabalhando nela Porque fica muito mais próximo Olha só O local de venda ali A transportadora A transportadora não O depósito de madeira Fica bem pertinho Então vale muito mais a pena Estar trabalhando nela Então vamos lá Vamos começar por aqui mesmo Eu vou começar do lado dessa casinha Não, tanto fácil o lugar que eu começar Deixa eu começar aqui mesmo Pegar nossa motosserra E me disseram para eu cortar Meio de lado a árvore Dá para cortar de lado? E se eu cortar assim Olha só Se eu cortar dessa maneira Nesse ângulo Eita, nós hein E vou me molhar tudo aqui Começou a chuva de granizo Vou pegar a pedra na cabeça Aqui, ó Está caindo granizo na cabeça Deixa eu ficar embaixo do galho Aqui, ó E então me disseram Que eu devo estar cortando mais No ângulo assim Porque se eu cortar assim Eu preciso cortar mais de uma vez Até vou cortar assim para mostrar Eu vou ter que cortar essa vez É bem provável que a árvore Não vá cair Olha lá, não caiu Eu preciso cortar mais uma vez Vamos ver se vai cair agora Agora vai começar Deu uma balançada de leve Mas ainda não vai Então vamos cortar pela terceira vez E acho que agora vai cair Agora como é? Agora vai cair Aê Aê nada Nada de aê Não, nada de aê Espera aí, de novo Vai de novo Dá para ver que demora muito mais Fazer dessa maneira Quarta vez que estou aqui Passando a motosserra E agora vai cair Agora sim, hein Aê, agora Agora caiu, hein Aê Então vamos ver Eu nunca testei Só li esse comentário Do pessoal que comentou isso Dizendo que eu devo estar cortando No ângulo mais assim Eu não testei ainda Vou testar agora com vocês Vamos ver se funciona mesmo Cortar nesse ângulo Para ela já cair de primeira Caiu? Pois é, eu cortei Ela ficou meio trancada Ela deveria cair É, no caso Só não caiu Porque ela ficou meio Trancada no chão Ela está batendo no chão E não está caindo Mas no caso se eu pegar o trator Ela já quebrou Ela já cortou por completa Não, pera Eu quero pegar o trator Ela já pegou por Ela já cortou por completa Qual é que foi? Essa aqui, né? Acho que é essa aqui Não, é outra ali É outra Então, ela já está cortada por completa Diferente do outro modo de cortar Então, cadê? Qual é que foi que eu cortei? Ah, que era lá Lá longe, pera aí Aqui no outro lado Longe não Mas só aqui no outro lado Deixa eu pegar E dar uma atidinha com o trator Claro, demora muito mais O que eu estou fazendo Mas só estou testando mesmo Exatamente Corta de primeiro Você cortando nesse ângulo Mas de lado Olha só Olha só Esse trator aqui não é adequado para isso Se fosse na vida real E eu estivesse trabalhando na floresta Com esse trator aqui Teria já ferrado o trator E é bem provável Que eu já teria me machucado pra caramba Que no caso Olha o peso desse tronco Cairia em cima aqui, ó Amassaria pra caramba Isso aqui teria destruído Boa parte do trator Por isso que Para você trabalhar com civil cultura É muito mais adequado Estar utilizando esse trator Cadê os tratores? Esses aqui, ó No caso Esse aqui, ó Esse aqui é o modelo Que tem esse Santo Antônio em volta Que tem toda essa proteção de ferro Em volta dele Que pode cair um tronco de árvore em cima Que só vai dar uma leve Machucada no ferro ali Não vai amassar nem nada O trator Que é todo protegido com esses ferros Tem outros modelos também, ó Tem poucos modelos, né? Tem pouquíssimos modelos Só tem um, é isso? Como assim só tem um modelo? Tem esse aqui da Steard Não tem outro modelo, não? Bom, deveria ter outro modelo Que é muito mais Recomendável trabalhar na floresta Com aquele outro trator ali Tá, vamos lá Vamos cortar isso aqui Agora vai dar ainda mais trabalho Pra mim conseguir Carregar isso aqui Ficou no meio do negócio Mas vamos lá Fazer o que? Aí cortou Deixa eu tirar esses galhos daqui Aí tirar todos esses galhos Pronto Tirar mais esse aqui Tira daí É que até tirar galho Tá fácil Tô pegando jeito aqui, ó Tirar o galho rapidamente Pronto Tá tirado E vamos cortar não muito pequeno Quanto maior a gente cortar Mais fácil carregar vai ser Então vamos cortar aqui mesmo Aí tá bom O outro lado já ficou certinho Dá pra cortar mais uma vez Eu vou cortar nessa ponta de cá E essa ponta vai sumir Cortar aqui, ó É, sumiu exatamente O pequeno graveto ali que sobrou Acabou sumindo Deixa eu entrar aqui no negócio Boa Como que eu vou carregar Esse aqui de trás agora? Isso aqui não gira 360 graus Ele não vai girar até aqui Acho que ele vai trancar Ele dá 360? Não, ele não dá Ele trava aqui, ó Mas mesmo assim Aqui eu já consigo pegar Pelo menos eu espero que sim E muito obrigado mesmo A todo mundo que tá compartilhando o vídeo Tá compartilhando o post Que tá na descrição Se você ainda não compartilhou Dá sua força aí E compartilhe o post E claro Dê seu like no vídeo Que realmente isso ajuda demais Dê seu like aí no vídeo Que dá uma grande força E claro Compartilhe o vídeo Muito obrigado A todo mundo que já faz isso Essa série Está com uma frequência Até que legal no canal Quanto mais aumenta o feedback Mais aumenta a frequência E eu gosto muito mesmo De Farming Simulator E eu gosto muito Que vocês gostem Eu gosto que vocês gostem Muito bom isso Eu gosto que vocês gostem Da série Então valeu Todo mundo que dá like aí na série Muito obrigado mesmo E vamos que vamos E se você ainda não conferiu Algum episódio aqui da série Dá uma conferida na playlist Que está na descrição E confira os outros episódios Que claro Vale muito a pena Bom como é que eu vou fazer isso aqui Ficou um pouco grande Esse tronco aqui Às vezes eu já tô aprendendo A manusear Então vai indo Vai indo pra cá Pra cá Deixa eu ligar o farol aqui Farol não A luz aqui no negócio Só encostar ali Fazendo uma carga bem feita Encostou? Não encostou ainda não Vou carregar o mais perfeito possível Pra não cair Não, não vira Não é pra fazer O que eu tô fazendo? Pera aí O que eu tô fazendo? Não, não é pra fazer Não, não Ó, tava certo Olha só o que eu fiz aqui Olha só Não, pra cá Pra cá Não, olha o que eu tô fazendo aqui Isso aqui Isso aqui que eu queria fazer Eu vou fazer um poste de luz daqui a pouco Tô aqui posicionando um poste de luz do bagulho Pera aí, não, baixa Mas levanta assim Aí, aí Agora sim, solta Só abaixa um pouquinho Solta Pode soltar Aí, muito bom É, podia ter ficado um pouquinho mais pra lá Mas mesmo assim Assim não vai cair Tá bom Deixa eu pegar mais um E claro, continue postando dicas aí nos comentários Do que mais eu devo estar fazendo na fazenda Do que mais eu devo estar comprando Do que eu devo estar investindo Já tô pensando em logo comprar a primeira casa de abelha Estou aí com 11 mil Eu vou vender esses troncos E já vamos comprar a nossa primeira casa de abelha Que é uma coisa muito legal Uma coisa que dá muito dinheiro Sem ter trabalho nenhum Pera aí, é pra cá Vou carregar isso aqui mais perfeitamente Aqui, ó Muito bom Olha lá Solta Aí, tá ótimo Deixa eu pegar esse outro aqui agora E dessa vez estarei vendendo Não na água Me disseram que vale mais a pena Estar vendendo No negócio de vender ali do lado do trem Do que vender na água Na água não vale tanto a pena Então vamos estar vendendo dessa vez No negócio ali Numa demarcação que tem na madeireira Pra estar vendendo Vamos ver se dá mais dinheiro Do que vender na água Bom, aqui eu vou ter que posicionar de novo o trator Eu já utilizei muito Eu já utilizei muito esse trator O outro também E olha só Ainda tem 245 litros de diesel Nesse trator aqui É tipo um trator mega econômico Tá ligado? É mais econômico que o Uno 1.0 É um trator assim, ó Econômico pra caramba Nem o Uno 1.0 consegue ser tão econômico Quanto esses tratores e veículos Que eu tenho na minha fazenda É economia total Assim, ó Você compra o trator E você só abastece ele Na hora de vender, tá ligado? Você fica 10 anos com o trator E abastece ele uma vez na vida É economia total Assim, ó Absurdo mesmo Não dá pra entender realmente Uma coisa Que podia ser um pouco mais simulativo Isso que o trator Não é tão econômico assim Caramba, como que um trator Tudo bem que o diesel é barato Mas só que É, é Gasta pra caramba o trator Caramba, olha só Quanto que gasta um trator Gasta muito mais Do que aqui no jogo Na vida real no caso E aqui no jogo É extremamente econômico É economia total É trator motor 1.0 Nem 1.0 é Nem 1.0 gasta tão pouco assim Isso deve ser trator O trator motor tipo Sei lá, 0.5 Tá ligado o motor Isso é economia total De combustível Economia total de diesel Mas tudo bem Deixa eu pegar Tirar isso aqui Eu até vou cortar essa parte aqui Deixa eu cortar aqui Aí tá bom Já sumiu Ah, pode sumir essa porcaria O que que eu quero com esse toco aqui Ah, acho que some essa parte aqui Tem até uma parte identificando A parte que vai sumir Se você cortar Aqui, dá pra ver que tem uma Uma diferença de textura Aqui a textura é diferente Aqui é um pouco diferente Então Se você cortar Eu acho que aqui Ele ainda não vai subir Se você cortar nessa parte Eu acho que ele ainda não vai sumir Vamos testar Ó, ele continua aqui Mas se você cortar No outro lado Aqui na outra textura Ele vai sumir a parte de lá Corta aí pra nós ver Não, não sumiu Pensei que tivesse essa diferença De textura Pra tá marcando Onde é que ele ia sumir Mas não Não tem nada a ver isso não Tá, deixa eu cortar Acho que por aqui Aí, cortou Aí, cortado Tá cortadinho Tá perfeito Vai rolando o negócio Ih, essa aqui é bem maior Que a outra Tá, vamos cortar Onde agora É, tá rolando e girando Aqui, para aí Para, para aí Deixa eu cortar aqui Por aqui Tá bom Vamos carregar só mais um ou dois E já vamos levar lá pra vender Pra ver quanto vai dar de dinheiro É, ficou bom o tamanho Vamos cortar mais um ainda É, não tem como transportar Desse tamanho Ou dá Será que... Não, não tem como eu carregar Vai ser muito complicado Eu tá carregando Esse tronco desse tamanho Transportar acho que até que vai Mas o problema mesmo É carregar Porque aquele muke ali Aquela Ele gosta de carregar Não tem tanta força assim Só tirar o pé de apoio Deixa eu pegar o trator de novo E vamos estacionar aqui No lado desses troncos E vai alcançar o último Ah não, o último tá aqui mesmo Pensei que estivesse mais longe Não, tá aqui Então pega de boa Abra aqui o negócio E ainda tem gente me perguntando Como que faço pra estar abrindo Esse negócio aqui É só segurar Os dois botões do mouse Você precisa estar segurando Os dois botões do mouse E movimentando o mouse Que você consegue Tá mexendo com isso aqui Tá abrindo e fechando Essa parte E também girando Esse negócio Ó, ficou um pouco maior Do que os outros aqui Vai ser um pouquinho Mais complicado carregar Não, mas vai carregar Tranquilo ainda Ei, ei, ei Calma, calma, calma Calma, calma Calma Vem pra cá Vem pra cá Não, vem pra cá O tronco Fica aqui Deixa eu girar isso aqui Pronto Assim Assim É, vai ficar raspando no chão Acho que na hora de levar Vai assim mesmo Tô nem aí Vambora Vou levar assim mesmo É, ficou um pouco maior Do que o permitido Aqui logo Do tamanho da carretinha Ficou o dobro da carretinha Aqui E nem é permitido Andar na estrada assim Até falei isso No episódio anterior Que não era permitido O pessoal até falou Que era permitido Porém com escolta Isso eu sei Eu sei que é permitido Você transportar Alguma coisa maior Do que o seu caminhão O seu carretinho Alguma coisa maior Do que o veículo Mas claro Precisa ter uma escolta Pra tá sinalizando o trânsito Mas dessa maneira Sem escolta Não é permitido não Eu vou carregar mais esse Não, eu vou carregar logo os dois Vamos tá vendendo tudo isso aqui Demora um pouquinho mais Vamos carregar Vamos lá Pega aqui E tem um galho ali Vou tirar esse galho ali Pra não atrapalhar na hora de carregar Deixa eu arrancar fora Sai pra lá Isso Não quero trator não Quero pegar isso aqui Isso Agora como é que eu vou fazer Pra trazer isso aqui Pro outro lado Grande procura Em silo de cereais Por cevada Opa Até vou baixar o tempo aqui Próximo episódio Já temos uma coisa pra fazer Vamos tá vendendo cevada Aproveitar essa grande procura Não, é complicado demais Até pensei em utilizar Essa câmera Aqui da visão Mas não dá pra ver quase nada É muito complicado utilizar Essa câmera Tá, eu vou levantar Isso aqui bastante Eu vou espichar um pouco E vou trazer pra cá Aí Eu vou deixar assim em cima O outro ficou até que melhor Carregado dessa maneira Em cima ali Ele não vai raspando no chão Então eu vou carregar Isso aqui na parte de cima também É a maneira errada De carregar Mas ninguém manda em mim Eu não vou obedecer Aqui ó O jeito correto De carregar no implemento Eu comprei o implemento Pelo menos é meu Se eu quiser carregar Um carro aqui em cima Eu carrego O bagulho é meu Eu carrego do jeito que eu quiser Pronto Assim tá bom É só andar com o trator um pouquinho Só que é bem provável Que vai cair Não, depois eu coloco o implemento No caso eu coloco esse negócio De pegar em cima dos dois troncos E faço uma pressão pra baixo Aí ele não vai cair Pelo menos eu espero Que não vá cair Então vamos carregar só isso aqui E vamos lá vender E ganhar um ótimo dinheiro Vender de uma maneira diferente Dessa vez Até que eu tô pegando a prática De manusear isso aqui Nos primeiros vídeos Que eu fiz isso aqui Nos primeiros vídeos aleatórios No caso Os gameplays aleatórios Que eu fiz O Farming Simulator Quando eu tava pegando o jogo Começando a jogar Foi bem complicado Eu tá manuseando isso aqui Agora eu já tô manjando bem Aqui ó Agora nem tem Eu falei Eu começo a desmanjar Só eu falar alguma coisa Eu paro de manjar Não, eu tô manjando sim Continuo manjando Esse aqui ficou maior Ainda que os outros Vai ser mais complicado Ainda carregar Não tô Não sou profissional não Mas já tô bem melhor Do que no início Agora eu tô fazendo Coisa errada aqui ó Vira pra cá Isso, tá bom Baixou então Vai baixar Vai baixar Vai baixar Vai baixar Vai pra cá Olha só Olha só pra cá Pra cá se cair Eu vou deixar aqui Eu nem vou levar Vou buscar de pô Não, isso aí Muito bom Aqui ó Tô sendo quase o profissional No carregamento de troncos Solta aí Aí, olha que maravilha Vai cair ó Só porque eu falei Só porque eu falei Que eu tô sendo quase o profissional Aí o jogo tem que mostrar Não, você não é um profissional Você não é Tá bom Eu não sou o jogo Tá bom Eu não sou Deixa isso aí Esse aí vai ficar pra trás Depois eu busco Não vou passar tanto tempo Carregando troncos Depois da próxima vez Que eu vim aqui de novo Pegar tronco pra vender Eu pego esse aqui Tá bom Vambora Ele vai junto Eu vou junto Vai levar Tá carregado Isso vai embora Não importa Não precisa estar carregado Em cima pra levar junto Vai junto assim mesmo Ele ficou trancado Ali numa parte Uma barra de ferro Aqui atrás A barra de ferro Tá segurando ele Mas ele vai cair Ele não vai cair Porque Ele vai cair Vai cair logo Não quero levar isso junto Cai logo Isso, cai aí Tem um toco aqui Eu tô batendo um toco Eu acho No que que eu tô batendo Ah, tem um toco aqui no lado Pera aí Deixa eu fazer a volta E vamos lá Vamos vender aqui no No depósito de madeira Bem próximo Logo, logo estamos ali E aqui ó Coloquei bem certinho Em cima ó Fazendo a pressão ali Não deixa cair os troncos Posso até subir Uma montanha aqui Que o negócio não cai Então vai ligar o pisca Nem precisa pisca Nem trânsito Tem na cidade Tá desértico Essa parte Então nem precisa Tá ligando o pisca Mas vamos então Vender isso aqui Também já vou finalizando Esse episódio por aqui Dê seu like aí no vídeo Se ainda não for inscrito Aqui no canal Inscreva-se Pra estar recebendo Os próximos vídeos E sair drifando Na curva ali Então inscreva-se no canal Pra estar recebendo Os próximos vídeos Confira também na descrição A playlist aqui da série E confira os outros episódios Aí Já fiz muita coisa legal Nessa série Vale a pena estar conferindo Os outros episódios E uma outra dica Que o pessoal comentou Que eu posso estar Ativando o trem Ô caramba Tá drifando demais Olha lá Até o reboque vai drifando Que eu posso estar Ativando o trem Pra estar empurrando Essa árvore aqui Essa árvore eu cortei No episódio 12 E acabei não conseguindo Empurrar ela Porque tá travado No trilho de trem Então eu vou ativar o trem No caso eu vou ter que ativar ele Pra estar vendendo essas madeiras E já vai funcionar também Pra estar empurrando Aquela árvore ali Lá pro outro lado Então aqui A gente vende aqui Só é um pouquinho complicado Ah vende direto Aí perfeito Que maravilha Eu pensei que a gente Tivesse que despejar Aqui no caso descarregar Mas não vende direto Já deu aí 39 mil Caramba Que maravilha de dinheiro E vamos ativar o trem E eu acho que a gente Vai ganhar mais ainda Não sei se é isso mesmo Vamos ativar Ativar aqui Vamos ver o trem Vai Aí vai indo o trem Vai bater na árvore lá Vai bater Vai bater Aê Aê Vamos ver o que vai acontecer Tomara que jogue Pro outro lado do rio Ah jogou pro lado errado Ainda o trem do caramba Faz o negócio certo Joga pra esse lado aqui Não pro outro lado Vai levar junto pro túnel Tá levando embora Levou a árvore embora Vai levar Entrou pra dentro do túnel Ah Olha lá Trancou ali no túnel Que isso hein Levou a árvore embora Vamos esperar um pouquinho então Até já vou comprar A casa de abelha Vamos lá Cadê 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 Objetos colocáveis Tá aqui Nossa colmeia Vamos comprar Nossa primeira colmeia A fazenda Fica pra Cadê Cadê Eu não sei Onde é que é a fazenda Aqui é o fim do mapa Aqui não é a fazenda Tá certo A fazenda é pra cá Aqui é a floresta Aqui Aqui Não é pra cá não Caramba Cadê minha fazenda 68 mil reais Dólares Euros Euros 68 mil euros Caramba Quanto dinheiro Fica a dica Vale muito mais a pena Tá vendendo ali Do que vendendo no rio Caramba Nem vale a pena vender no rio Nem sei porque que tem esse rio ali É muito mais compensativo Muito mais compensa Muito mais tá vendendo ali Do que no rio Tá eu não vou achar a fazenda agora Eu quero botar na fazenda Minha colmeia Mas eu não encontro ela Tá isso aqui E aqui a fazenda Fica pra cá Bem que podia ter colocado Um mapa aqui no canto Os caras podiam ter botado Um mapa Pro cara se localizar Onde é que está Apesar que eu posso Estou fazendo de jeito difícil Deixa eu vir aqui Agora sim Agora eu compro ela Ó tem que fazer Do modo fácil Eu quero fazer Do modo difícil As coisas Deixa eu fazer aqui Ó Vamos colocar onde Tem que ser um local Que eu posso estar colocando Mais de uma casa de abelha Eu não pretendo ter só um ban Então eu vou colocar Aqui no meio dessa floresta Essa pequena monte de árvores Aqui ó Não vou usar pra nada Esse local Então por que não Colocar minhas abelhas Minha criação de abelhas Aqui nessa parte Fica bonito Posso virar? Colocar aqui atrás Ó Atrás da casinha Aí vai ficar bonito Minhas casinhas de abelha Aqui ó Fica lindo demais Acho que aqui hein Eu vou colocar Não vou colocar virado Aqui pra Pra cá Colocar virado pra cá Tá Não dá pra posicionar certinho Tá bom assim Tá 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 bom Tá bom Pronto Tá comprado Nossa primeira casa de abelha E ainda temos 48 mil Então continue postando dicas aí Do que mais eu devo estar comprando Do que mais eu devo estar fazendo Aqui na fazenda Então é isso aí Muito obrigado por assistir Dê seu like Compartilhe Que também dá uma grande força Se não for inscrito Inscreva-se E confira na descrição A playlist E confira os outros episódios Então agora sim E Tchau 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 Tchau